Música O Superior Tribunal de Justiça é a corte responsável por uniformizar a interpretação das leis federais em todo o Brasil. Criado pela Constituição Federal de 1988, o STJ tem a missão de assegurar os direitos dos brasileiros. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. O ministro Evandro Gueiros Leite foi o primeiro presidente do STJ, o órgão máximo da justiça comum. Não há república sem justiça. A Constituição Nova, de 1988, ela alterou o poder judiciário. Então, para isso, o doutor Ulisses colocou lá que nós teríamos que extinguir o Tribunal Federal do Recurso e que nós constituiríamos o Superior Tribunal de Justiça, que iria dividir a competência com o Supremo. O Supremo ficaria com as normas constitucionais, com a defesa da Constituição, o guardião da Constituição e nós da lei. Em 30 anos de existência, o STJ já julgou quase 7 milhões de processos. A primeira decisão do Tribunal foi proferida em 1989, sob relatoria do ministro Nilson Naves. Quando lá no Superior Tribunal eu relatei o processo de número 1. De número 1, era uma medida cautelar para dar efeito suspensivo ao recurso especial, num caso de falência, e lá a discussão era em torno da correção monetária. A Constituição, de 88, despertou o interesse e a procura do judiciário para resolver as pendências, os litígios. Porque é o tribunal que cuida do dia a dia do cidadão. O Superior Tribunal de Justiça é dividido em três sessões e seis turmas especializadas, que julgam processos de direito público, direito privado e direito penal, além da corte especial formada pelos 15 ministros mais antigos do STJ, e que julga, por exemplo, casos que envolvam governadores, desembargadores, e também dá a última palavra sobre a aplicação de leis federais. Ao todo, são 33 ministros. Nos primeiros anos, o colegiado do STJ era composto apenas por homens, mas esse cenário mudou em 1999, com a chegada da ministra Eliana Calmon. Eu me senti muito feliz, mas com muita responsabilidade, porque eu sabia que eu estava ali representando a mulher brasileira. Espero representar bem a magistratura federal e também as mulheres magistradas, para que não dizer todas as mulheres do Brasil. Ao longo dos 30 anos, a participação feminina aumentou no tribunal. Uma mulher já chegou, inclusive, a presidir a corte. Declaro empoçada no cargo de presidente do Superior Tribunal de Justiça para o bienio 2016-2018, a primeira mulher a presidir o Tribunal da Cidadania, a ministra Laurita Vaz. Referência de justiça para os cidadãos, com decisões importantes que influenciam a vida cotidiana das pessoas, o Superior Tribunal de Justiça é conhecido como o Tribunal da Cidadania. Legenda Adriana Zanotto